A você, eu amo também, por isso é que eu estou sempre a cantar, a cantar, estarás Com Cristo, meu Senhor, sempre a andar, com Cristo eu aprendi a perdoar Com Cristo, para sempre eu viverei, viverás, e você Que anda nesse mundo sem razão, aprende a perdoar o seu irmão Viver, viverás Deus ama você, eu amo também, por isso é que eu estou sempre a cantar, Deus ama você, eu amo também, por isso é que eu estou sempre a cantar, a cantar, estarás Com Cristo, meu Senhor, sempre a cantar, com Cristo eu aprendi a perdoar Com Cristo, para sempre eu viverei, viverás, e você Aleluia 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 Obrigada Até a próxima Tchau 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 Obrigado.